É isso aí rapaziada, bora hoje de Division Rivals Já vai deixando seu like aí, se inscreve no nosso canal pra dar aquela moral pra gente Ativa o sininho das notificações, eu sou o Negrete Bora curtir comigo essa partida de Division Rivals, beleza? Tamo junto, bora pro jogo Tarará, tarará garoto Cara, a conexão está horrível, infelizmente Já está travando aí, demais Mas a gente não desiste não E o Leno salvou ele Onde é o Bruno Fernandes? Bruno Fernandes Esse servidor da EA pela... Oi, EA! Oi, EA! Caraca, só travando Hoje, infelizmente, está difícil Boa bola, Richardson Boa bola, Richardson Vamos, Pombo Vamos, Pombo Vamos, Pombo Oh, rapaz Oh, meu garoto Boa, Robertson Rodrigo Rodrigo Recuperação, tem a posse Bruno Fernandes Saiu bem, pega a bola Sem problema Antônio Martial Vamos, cantezão da massa Opa Boa defesa É, se não melhorar essa conexão aí Com esse cara Vou ter que quitar Porque Tá difícil, rapaziada Tá difícil Porque Tá travando muito A gente perde Muito movimento O movimento fica totalmente atrasado Esse Servidor belo e lindo Da EA Infelizmente, rapaziada Martial 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 Para bater Salvo Voleiro Pertinho Pertinho Caio Finalização Uma queima Roupa Que defesaça Vilane Neta Aqui Lemar Com a bola Gabriel Jesus Divide Na própria Área Porta Defesa Boa Lembrando O lance Gabriel Jesus Volta Recua Para buscar a bola Quer jogo Olha a chance Passar na frente Deu bem Se posicionou Engordou a bola Ah Boa Boa Luiz Que bolão Que bolão Arnold Quem jogou Os últimos 15 minutos Before E Vem Joga Em casa Tem que Sem Por Mesmo E Vem Criando Muitas Lid Vem Tiver Lurris, Lurris está sendo o nome do jogo Herói do jogo já Foi uma finalização meio forçada, meio fovada Dava para ter caprichado mais ou até tocado a bola Passa como quer e vai embora Morte preciso, desempenho, Renaldi Bruno Fernandes com ela Ai Bruno Fernandes, que que foi isso jovem Que que foi isso meu querido Vai que é sua Lurris É, vamos fazer alguma substituição aí Porque o time não está rendendo O time não está rendendo, então acaba ficando um pouco difícil Vamos dar uma ajustadinha nessa câmera aqui Aê garoto Tô bonito agora, agora tô bonito Rapaziada Tá difícil A gente vai aqui fazer as alterações E vamos aí Fazer uma pequena denúncia aí Porque Tá Freud, tá Freud Jogar assim tá Freud A gente vai agora aqui sinalizar a partida Por uma qualidade de conexão Ok, pelo amor de Deus Vamos lá Segundo tempo Fizemos três alterações aí Entrou Vard Jesus E Sérgio Ramos Uma coisa já ficou bem nítida A gente é bem melhor que ele Mas Com o jogo assim Travando muito Infelizmente a gente Acaba tendo um adversário A mais aí E o Loris vai ser o herói do jogo aí Infelizmente Joga simples Joga sério Tira dali Bola do Maris Dá o bote Toma a bola Saiu bem Pega a bola Sem problema Alexander Arnold Como é que tá difícil Pra poder Jogar Trava demais Continua tentando Ainda tem muito tempo Pra cinco ataques Eles ficam com a bola Vai descendo Vem o contra-ataque Intercepta e mata o ataque Marcial Recebe Gabriel Jesus Intercepta o passe Na hora H Que isso Gabriel Jesus Partiu da Ataque É falta Em perigo Dá pra mandar pro voo Vamos tentar sair um pouquinho mais pro jogo aí Ver se a gente consegue pelo menos abrir esse placar aí Que ele tá se garantindo com essa lag toda aí Por esse travamento aí Porque Guardi Guardi Toma Que é de graça Gabriel Jesus Para dar pra mim Para dar pra mim Vai ser um pouquinho mais pro céu E vai mudar o jogo E vai mudar o jogo O time não filha bem Mas encontrou esse gol Saiu bem Pega a bola Sem problema Penalti Tá lá, Bruno Fernandes Pô, Bruno Fernandes, certinho, certinho, certinho Boa, Sérgio Ramos Pô, Bruno Fernandes Pekir recebe Ah Isso aqui vai virar um pandemônio A vantagem é mínima E agora tem que ser Do coração da raça Só falta um gol pra empassar o jogo Como a conexão não ajuda, rapaziada A gente tem que tentar, pelo menos, aí Segurar esse placar Aqui vai ser difícil Mas não é Impossível, né Mas realmente vai ser difícil Aí, porque a conexão tá horrível Boa, Carrasco A torcida quer um bate Depois dessa boa recuperação de bola Ainda tem jogo Se joga no ataque pra tentar o empate final Cantezão da massa Que bolão pro Lucas Isso, Lucas Isso, Lucas Aê, Lucas Só fazer a graça aí agora Aê, Lucas Dois minutinhos só, garoto Segura essa bola aí Segura essa bola aí Segura essa bola aí Isso, Lucas Grande, garoto Só esperar acabar o tempo aí Só esperar acabar o tempo aí agora Isso Vard 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 E tá lá Ha, ha, ha Finish Finish 3x1 Tranquilo Mesmo com todas as dificuldades Representando Vamos pro próximo aí, rapaziada Esperamos que o próximo não esteja travando tanto quanto esse, né Vamos aí, estamos naquela meta pra gente poder levar esse time à primeira divisão, hein Rapaziada Seguinte Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho das notificações Compartilha pros seus amigos E bora ajudar o canal a crescer, rapaziada Gente, pra gente poder continuar aí trazendo conteúdo aí de mercado da bola Conteúdo das resenhas dos jogos dos finais de semana E todas essas paradas aí O que mais? Trailer de filme React Tudo mais que a gente puder trazer aí pra vocês no canal A gente vai estar trazendo Então Já peça essa moral aí Firmeza? Deixa essa moral aí pra gente aí Deixa o like Se inscrever no nosso canal aí E é nóis, mano Tamo junto Demorou? Demorou Deixa eu dar uma ajustada rapidinho nessa câmera, rapaziada Boa noite Boa noite Pra você ligado na grana da EA Sports Daqui a pouco Eu sou o Gustavo Vilenio Estou aqui pra narrar o mundo Pra você Com os comentários Ai, agora sim, mano Vamos lá Rodrigo Deixa a bola com o Lucas Luta já Procura o Rodrigo novamente O Rodrigo já vai trabalhando essa bola no meio campo Já perdeu a bola, Rodrigo Já perdeu a bola, Rodrigo Abusadinha, rapaz Taliscão Não é assim também não Né, parceiro Não é assim também não Não é bagunçado desse jeito também não Mentira Que mentira Então tá, né Então tá Ah, Lucas Faz negócio comigo não, cara É um chute no meu ovo isso aí, Lucas Tira, Stones Tira, Stones Rubem Dias Que bolão pro Carrasco Ah, o que que você foi fazer, Carrasco? O que que você foi fazer, Carrasco? Luiz Acho o Lucas lá Acho o Lucas Isso Pra dentro dele agora, Lucas Vamos, Lucas Isso Rodrigão da Massa Ah, Carrasco Vai ficar olhando o Carrasco A Avenida aberta pra ele Pelo lado Dali pode mandar na área Dali L confessor Deixa o local Dali Saiu bem, pega a bola, sem problema Cortou o pressão, ataque A bola bate nele e sai Bola em profundidade Rodrigo, papapapá Vai segurando, que é de graça 1x1 no placar, jogo aberto Lá vem Carrasco Executa Carrasco Levou pro fundo Cruzou pra dentro Ah não Ah não Eu desci Ah não Que bolão pro Carrasco, velho Ah, juizão Não, professor Chama o VAR Chama o VAR Ah Tá louco Lohriss Rapaziada Estamos tomando uma pressão Rapaziada Ah, esse Zahra tá Me enchendo o saco já, hein Cara Que jogada de corpo Ah não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Dividiu bem Perdeu a bola Se tem campo ele carrega Bruno Fernandes O tapa Lohriss Grande Lohriss O que que você fez Lohriss Recuperando É agora É agora É, essa é a hora Essa é a hora Rodrigo Essa era a hora Rodrigo Vamos Rubem Dias Vamos Rubem Dias Tá louco, hein Tá louco, hein Time Bé Tirei o craque Bruno Fernandes Coloquei mais velocidade No time Vamos ver O que que acontece Carrasco 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 Ah não Varde Você não fez isso Comigo, Varde Você não fez isso Comigo, Varde Não Ah E agora E agora E a defesa salva Mais essa Cantezão Grande garoto Lucas Varde perdeu Um gol feito Sem goleiro, hein Varde Me quebrou, Varde Dá no Cantez Isso, Cantez Trabalha, Cantez Pro Lucas Boa Lucas pro Rodrigo Já passa, Varde Lasqueira Stones Cantez Dá no Lucas Isso 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 Ah não Impedido Professor Impedido Professor Vamos Alexandre Arnaldo Boa Arnaldo Tá bom O importante É que não deixou O cara passar Certinho Não quero barreirão Sai daí Todo mundo Bate Bate Quero ver Bate direto Quero ver Ah Luriza Luriza Alexander Agora parte Agora parte Alex Alexander Agora parte Lucas Traoré Ah Traoré Não acredito Mas não quer entrar essa bola Não quer entrar Tá de sacanagem Dois gols Sem goleiro A gente perde Tá de brincadeira Com certeza O que você está fazendo Jovem O que você está caindo Pênalti Ufa Ufa Jamie Vard Tá lá Vard Agora ele fez Zarrado Tá sendo o pesadelo Da minha defesa Hoje em cara Tá botando a minha defesa Pra dançar Tá lá Cante Falta Falta Morris 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 Foi lá no pé Pra recolher Caio Foi bem demais O goleirão Nesse Tempo de bola Perfeito O cara está marcando bem Até Cante atenção Que bola Que bola Para o Rodrigo E ele faz Não fez Não fez Não fez Tá de brincadeira Tá Tá de brincadeira Vai sair Vai sair Pelo amor de Deus Não aguento E aí Vamos ter Arrebento Pode vir Bola pra área Tá procurando a jogar E aí Aê Aê Vande Tá ótimo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá em casa Não quero barreira Não 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 Vai tocar Vai tocar Vai tocar É o Lorris É o Lorris Irmão Sai Isso Lorris Sai jogando Lorris Isso Lorris É disso Que eu estou Falando Arnold Vai dentro Dele Agora Vai 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 Dentro Pra orel Pro Arnold Pro Arnold Pro Jesus Do Jesus Vai lá dentro Sai de mais um Tocou pra trás Olha o gol Golaço Que isso O Bardi Do Hedge Trick Não 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 Eu disse não Olha só Vem pra cá Rock Oi 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 E lasqueira Ih Olha lá Tá fazendo graça Olha lá Cara Olha lá O cara Chapou Mano Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Mais uma vitória Tá bom Agora o próximo Eu vou Mais devagar Pra ver se os caras Ganham de mim Demorou Vou mais Na cá Aqui a gente Fica só ganhando Só ganhando Acaba Né Dando aquela Desanimada Mas então Vamos Vamos dar uma Acalmada Tirar um pouquinho O pé Do acelerador Ver se os caras Ganham da gente Demorou É nóis Bora pra mais uma Do Divisão Rifles Ai 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 Isso aí Vamos pra mais uma Do Divisão Renovando aqui O contratinho Do carasco Tá deitando Moleque Fazer umas alterações Aqui Colocar uns caras Diferente A gente não tá Utilizando O Garrett Que tá no nosso banco Ai Poderia colocar o Firmino Aqui Ai não Colicite Vamos deixar Vamos deixar Do jeito que tá Vai Vamos continuar Vamos continuar A caminhada A gente vai dar aquela Diminuída agora Tirar um pouco O pé do acelerador Pra ver se a gente Encontra A derrota Que Sei lá Eu comecei A gravar Mas Vai ver É só esses últimos Mas eu já venho Ganhando Acho que já faz Umas Doze Treze Partido Então Vamos dar uma Afrouxada Só pra ver O que acontece Demorou É nóis Ó O time do cara É bom Ó O time espanhol Acho que agora A gente perde Pelo menos Eu acho Mas eu disse Que eu vou dar Uma Uma reduzida Aí e tal Até pra dar Uma oportunidade Pra rapaziada Não Rodrigo Eu falei que é pra diminuir O ritmo Não me escuto Cara Qual o carrasco O que você está fazendo Não Você está fazendo O que você está fazendo Achei que você ia fazer Olha que golaço Olha que golaço Golaço do Cruz Gostei do golaço Do Cruz Gostei do golaço Coutinho O que será que aconteceu Com ele Ele chegou lá No Barcelona Sumiu O futebol Do cara Tentei o passe No ponto futuro Olha só Cara Levou todo mundo Ali Não era ali o passe Era lá no Lucas Mas Tudo bem Rodrigo 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 Não me ouve Cara Eu estou falando Que esse Rodrigo Não me escuta Parece que agora Ele escutou E não fez Olha o Lucas Você está fazendo Lucas O que é isso Cantei Que foi feio Cantei Não é para tanto Também não Cara O Stone está Deitando Jogando muito Esse é meu zagueiro O que é isso Richardson Eu falei Para diminuir O ritmo O time Mais um Aumentam a diferença No placar Para dois gols Estão jogando Para matar o jogo Perde a bola Anjo Correto Olha o Coutinho Cara Rodrigo Está a fim De jogo Mesmo Olha O que eu estou falando Cara Carrasco No Fernandes E o Richarlison Faz mais um Gente Não sei o que está acontecendo Não O time Não me ouve Ó Que jogadaça Gol do Coutinho Gostei Parabéns Para o cara Linda jogada Linda jogada Bruno Fernandes Carrega ela Vixe Já está Que passe Que bonito Falta E o Giz Não deu Olha só Rapaz A defesa Agora está aceitando Agora estou fazendo O que eu estou falando Né O que é isso Olha o goleirão dele Agora salvou Caraca Caraca Veio Contigo Defendeu O goleiro Parecia Inalcancável Ele foi buscar Afasta Revio Escanteio Belo Torte Passa O passe Contigo Recebe Olha o goleiro Olha o goleiro Tá bom Jogando legal Até Primeiro tempo Não era bem O que eu estava querendo Mas deu para depois O time depois começou A obedecer Tirou o pé É isso aí Uma oportunidade Para o Bayer jogar Bora para o segundo tempo E já começou fazendo Cagado Daí Olha 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 Ajuizão O cara já tinha Feito tudo que tinha Para ser feito Já Vai dar falta Vai tocar lá No Marcelo Juvenil Ele não fez isso Não Ele não fez isso Ele não fez isso Ele não fez isso Tem que seguir Com essa intensidade Para conseguir o empate Ah Pai Não é que ele Cresceu no jogo Olha 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 Não Foi isso que eu fiz Tira a defesa E o Bayer Tocou Vai receber de novo Bayer Falta ali Levanta Bayer Boa Rodrigo Para fora Ixi 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 Ó O Vini Malvadeza Vini Malvadeza Vai lá Vai lá Vai lá Cara Os dois Estão incomodando A defesa Adversária Como a gente Pode ver Aí no número De finalizações Ui 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 Eita 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 Enganou Hein Cara Olha só Olha só Até pra cruzar Ali Da ponta Por dentro Loris Pai Esse cara Tá chegando Esse cara Tá chegando Uma oportunidade Aí pro Pro Policite Correr Vou abrir O B E trazer o Lucas Moro de novo Ali pro meio E vamos ver O que acontece Cantezão Como sempre Representando Não abandando No contra-ataque Defendeu Olha a cobra Salva A defesa E essa é pra comemorar Como gol Milani Salvou o time Fácil Interceptado Ataque Tabur Tony Cross Que isso Que isso Vard Eita 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 A bola Não quer Entrar Agora Eita 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 Vini Malvadeza Vini Malvadeza Loris Recebe Portu Porti Porta E o Lucas E o Lucas E o Lucas Não vai fazer Não o Lucas Aí anulou Como assim Anulou 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 Cadê o VAR Que bolão Eita 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 Rodrigo 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 Tocou Tocou Para o Arnold Tocou Que isso Arnold Faz isso com ele Não Que isso Que isso Arnold Que isso Ganhei Ganhei outro Foi um jogo bem jogado, Milani. E o Afro enchei, ainda tentei. Ai, como eu sofro. Mais uma vitória para a conta aí, né? Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e é nóis. Então, rapaziada, bora para mais uma? Demorou. Rapaziada, se vocês gostaram, quiserem mais vídeos como esse, vai deixando seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui para a gente e a gente vai estar tentando sempre fazer mais conteúdos, evoluir aí. Beleza? Tamo junto e eu fui. Bom, fazer o que, né? Bom, eu tentei deixar, né? Então, bora para mais uma? A saideira, então, para fechar por hoje. Demorou? Vamos lá, mais um minho de Division Rivals. Rapaziada, a gente vai trazer aí também... Ih, o cara já desistiu. A gente vai estar trazendo aí também o início aí do nosso modo carreira. Vamos estar fazendo um modo carreira aí bacana, o modo carreira onde a gente vai estar interagindo aí e vamos ver onde a gente consegue chegar. Demorou? É isso aí. Não percam. O primeiro capítulo já vai sair essa semana do nosso modo carreira. A gente vai estar aí construindo o nosso atleta do zero e vamos ver onde ele vai chegar. Demorou? E depois a gente vai também iniciar a saga do modo carreira, mas só que no modo treinador. Demorou? Então, vamos para a última aqui, a saideira do Division Rivals. Demorou? Tamo junto aí. Já vai deixando aquele like, hein? Ó. Merece seu like, cara. Tô invicto aqui, véi. Merece o like, não merece? Prometo que essa aí agora eu perco. Vou perder para poder ficar pelo menos interessante. Ah, você não tentou isso, não. Você não tentou isso, não. Você não tentou isso, não. Você não tentou isso, não, também? Ah, não. O que é isso? Carrasco. Ui. Cantezão da massa. Grande canter. Que jogador, hein? Que isso, Bruno Fernandes? Que isso? De medida limpa. Ui. Hum, Haaland. Tá no time errado, Haaland. Não. Não, Richarlison. Não, Richarlison. Não, Richarlison. Não, Richard. O que é isso, cara? O que é isso? Ah, Bruno Fernandes, ah, Bruno Fernandes. O que é isso? 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 Cara, o Ruiz tá catando muito, né? Que isso, tá expulso, o Ruiz, uma cobrança, o Ruiz, tá lá, o Ruiz, tá lá, o Ruiz, mais um dele, mais um do Ruiz, é rapaziada, infelizmente, eu tentei perder, mas não deu, ficamos invictos por hoje, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com geral, vou jogar agora com uma mão, e já é, Elvis. Tchau. 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 Tchau.